Olá, concurseiros, concurseiras, concursandos. Esse é um assunto, um tema, que muitos alunos me perguntam, professor, quais são os critérios dessa preparação da prova, as questões, o que será avaliado e o que o examinador espera, né? Então, veja só, pessoal, eu fiz uma pesquisa nesses anos de concurso público, nas provas de múltipla escolha, normalmente o grau de dificuldade é assim distribuído, tá? Nós temos duas questões que serão extremamente fáceis, muito conceituais, algumas medianas, já associando um direito, um dever, um procedimento. As difíceis são multiconceituais e as complexas, aí são mais sistêmicas, são derivativas, tá? Se você não tirar 50% da prova, você está fora. A maioria dos candidatos fica aqui nesse segundo bloco, né? Que vai até 80% da prova. E nós preparamos e precisamos nos preparar para darmos uma biriscada, uma mordidinha nessas questões complexas aqui, tá bom? Se fizer menos que 50, não. Se fizer até 80, grandes chances. Mas precisamos nos preparar para essas questões complexas, tá ok? Então, preparem-se, saibam que as questões têm as suas dificuldades. Vamos começar pelas mais fáceis para depois termos condições de fazermos as complexas. Um abraço, boa sorte!